Fala aí galera, beleza? Mais ou menos, mais ou menos Ah filhão, vou varar porque é o seguinte Tá tomando essa chuva de graça aí não tá rolando não Ah, o que é? O que é? O que é? O que é? Tá me deu com o retrovisor pra baixo É, ele tá manjando Nunca vi disso, mano Não precisa andar sem retrovisor, meu filho Você tem que andar mais rápido que todo mundo Tem que andar panguando É osso Ó, aqui é um ponto que tem que ficar bem ligeiro Por causa do excesso de caminhão deve ter bastante óleo Quando mistura com essa água da chuva aí, você já viu, né? Ó, temos que ficar bem ligeiro Ó, você consegue ver o assalto meio colorido Isso já é Olha lá, ele não vai dar certo, tá? Se liga Não sei se eu faço o caminho por dentro ou se eu faço por fora Não sei se tá cheio Na maioria das vezes alaga ali pra dentro Não sei se eu vou direto mesmo, que eu não vou arriscar não E aí, caralho Tomando o cu, mano O cara jogou o carro em cima de mim O cara jogou o carro em cima de mim O cara joga o carro em cima de mim E por aqui Aqui eu sei que não alaga E por aqui E toma ali água Pode andar com o braço para fora Eita 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 Eita